Sinto aqui dentro Quero ter três na Lapónia A minha caspa já parece neve E vou chamar Rodolfo ao meu pop-in Quero casar com uma Natália Ter um filho chamado Klaus E fazer criação de redes com pedigree Se vou a uma casa, apartamento ou chalé Não entro pela porta, prefiro a chaminé Quero luzinhas da cabeça aos pés Que iluminam Pega nas bolas, põe nas orelhas e dança, dança, dança Enrola as luzes de Natália e dança, dança, dança Se estás à espera da camioneta, tu dança, dança, dança Pode ser como quiseres, mas dança Estou a sentir Tu dança, 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 dança Já é Natália Tu dança Eu magiquei um plano Para sentir que é Natál todo o ano Mas no verão é complicado As xerulas deixou-me assim para o assado Quero testar-te nas palhas deitado E debaixo de aras o vinho Será que a mulher em crescimento se aparece? Ver o Natal dos hospitais De oitenta e quatro a dois mil e cinco Gravei tudo em beta e VHS Na minha sala Pendurei a piuga Na comercial Certa malta madruga Na televisão Os vontrapos estão em fuga Júlia and Roo Júlia and Roo Júlia and Roo Júlia and Roo Pega-me as bolas Põe as oranhas E dança, dança, dança Enrola as luces de Natál E dança, dança, dança Se estás no trânsito Sai do carro e dança, dança, dança Pode ser como quiseres Mas dança Estou a sentir Tu dança, dança, dança Já queira-te a rosa Tu dança Já queira-te a rosa Tu dança, dança, dança Já queira-te a rosa Tu dança São Ricolao Pai Natal Santa Claus Com certeza Em tempos foi o nome Uma freguesia portuguesa Figura lendária De estômago farro Foi arcebispo da Turquia No século IV Dança o rap Dança a ouvida Dança a valsa Eu tenho A calinca O corrido Nos batimos E o pandango Em época de paz Em época de esperança Põe a mão com o Michael E dança Tu dança Estou a sentir Tu dança, dança Já queira-te a rosa Tu dança Já queira-te a rosa Tu dança Já queira-te a rosa Senhoras e senhores A equipa da comercial Bona tálpua 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 comercial Jai ene tálpua comercial Bona 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 tálpua comercial O que é isso? 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 O que é isso?